Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Hardest Dungeon Eu gravei o episódio inteiro, eu entendi como que funcionam certas coisas, só que a tela tinha travado A tela travou, travou assim, bem no início da gameplay, perdemos 20 minutos, mas tudo bem É o seguinte, cada herói que você joga, ele vai pegando certos itens, certo? Então por exemplo, eu tenho o nível de proficiência com o herói que é a arqueira Então eu já tenho o nível 5, e todas aquelas gemas que eu pego, elas vão para o herói atual Elas tem, por exemplo, nós temos aqui o shield, ou seja, o quanto de dano você pode tomar Temos o nível do time, nós já sabemos que a alocação de pontos, ela vale para todos Você que vai fazendo assim, ah, eu quero ter mais isso ou mais aquilo Ah, isso aqui, eu creio Eu creio que isso aqui, ele seja Ele seja como se fosse itens passivos, você não usa esses itens O tarô é o seguinte, nós temos cartas, essas cartas que nós vamos pegando, eu acho que é o seguinte A cada dia ela ativa uma, por exemplo, ativou uma lá que todo inimigo derrotado dropava um coração Basicamente a gente não morria Ah, tem o help aqui, mas eu não vou ler isso aqui Não vou ler isso aqui Depois eu leio, depois eu leio, depois eu leio fora do vídeo, agora eu não vou ler não É, nós temos 16 moedas, eu não sei porque zerou minha comida Ah, então, outra coisa, nós usamos bastante arqueira Ó, o paladino, ele tem essa coisa horrível, né? Tem o especial dele que é o shield, que fica rodando E tem esse long range aqui, só que nós não usamos ele, então ele é fraco O berserk, ele é bom O berserk, ele é bom, ele é muito forte Ele tem esse aqui e tem o especial, que é esse aqui Nossa, trava pra caramba Tem a arqueira, que esse é o normal Esse aqui é o secundário E esse aqui é o especial Pesa Tem o maguinho Com bolas explosivas Aquele ali é o normal Esse aqui eu não sei o que ele faz Órbida ilusão Ah, interessante, olha que legal Interessante O especial dele que é isso aqui Esse aqui é muito bom pra lidar com inimigos fracos E que morre muito fácil, porque é dano em área, né? Esse aqui É, nossa Uma poção de diesel de orientação Contagem do inimigo Fast attack speed Potion release Esse aqui ele dá o Slon do inimigo Esse aqui ele 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 dá poison E a do meio Eu acho que isso aqui encostar no inimigo ele dá dano Essa aqui eu achei a melhor, cara Porque é um orb que fica procurando inimigo Olha quanto dano ele dá A direita Ele Ele revive os esqueletinhos E o botão do meio Ele Ele usa o especial, né? Só que ela é muito lenta Eu vou continuar upando arquinho Eu gosto de arquinho Então aqui nós vamos voltar para a última dungeon Que na verdade a última dungeon é um boss E esse boss tá meio difícil Aí você me pergunta Tá E se você quiser resetar e não enfrentar o boss Eu não sei Eu não sei Ah, então o segredo é ficar perto desse bicho Ah Ah, olha só Ah, se eu sou o best Olha o dano que a gente tá dando nesse bicho Eu acho que o Berserk é o melhor pra matar ele Ele dá muito dano por segundo Ah, então esse boss é fácil É só não fugir dos arredores Mas também não pode tomar dano Esse lugar deve ser puro Por que nós vamos aqui de novo? BOOM O que é o erro? Tô dando slow em poison Slow em poison Slow em poison O poison é fraquíssimo Eu vou pegar a necromante Tô dando um lesson O que acontece Tô dando um Lento Que acontece Eu acho que é hora Deve ter um Deve ter um Deve ter um Terceiro É Tanto Atenção Tempo Ele tem uma Atenção Atenção O que eu estou Selecionado no momento Esse Swenergy aqui, se eu não me engano É o que nós usamos para voltar pro Checkpoint Dia da Justiça Todos os mundos iriam dropar um item de pegar O que nós pegamos é uma Ametista Não, Luther, não Eu não sei Eu não creio que seja o right click aqui Heroes so by scrolling off, não E a 7 Ah, meu portal Beleza, voltamos para o lugar Dos heróis Aqui a gente pega um Uma recompensa Vamos guardar um pouco de dinheiro Nós temos bastante Mas vamos guardar E aqui Reset point allocation Não Então, eu queria resetar a dungeon Não tem como resetar Dash, tarot Vai de aqui Ó, beleza Espera Espera Pronto Aquilo ali pode ser uma maldição Pode ser um monte de coisa Que isso, cara? Que isso? Tá, calma aí Não, 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 não Espera aí Deixa eu ver uma coisa Sun energy 7 de 10 Ah, então os orbs azuis Eles são O sun energy Ok O que que é isso aqui embaixo? Nada Então vamos ver É um pouquinho complicado de entender Tá bom Então vou Com a vida Não vou pegar mais Essas caveirinhas não, cara Os heróis vão perder Um de HP Quando pegar uma Ah Quando pegar uma caveira Por isso Sun energy está no máximo Quando é que eu consigo voltar? Right key to reserve interest hall And revive heroes Eu consigo voltar agora, não é? Isso Aí eu gasto sua energy Não Qual é o quesito De voltar Pro início Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Oh, parece que a dungeon Parece que a dungeon Ela Ela reinicia Quando você volta No chard left Ok Me fala Outra coisa Quando a gente volta Nós perdemos Nossa moeda Tudo Então não é legal Voltar Ah, quanto mais dia Passa Mais difícil Fica, tá Então Eu queria saber Esse chard Cara São esses chards Aonde estão esses chards É claro É claro É bom Um pouquinho Ele que está Muito ruim Também é meio chatinho Olha isso aqui Que ataque emocionante Que ele tem Meu Deus Meu Deus Pronto Ele não tem nada Não Ok Mudou de dia Light Resolve Light Source Map Curse by 100% Ok Nós precisamos Opa Espera aí Pronto Pegar o coraçãozinho Aqui Cadê o Mercante Quando nós precisamos Ele Ah Tem que ficar Clicando Não segurar Entendi Cadê o Mercante Eu fiquei no Mercante Mas eu não sei nem Como invoca Esse bicho Vamos lá Vamos lá Que eu estou entendendo Estou entendendo Estou entendendo Estou entendendo Estou entendendo Ah meu Deus Ah São duas traps Ali É claro Que está Eu queria O trader Mas o trader Agora resolveu Não aparecer Sai Pô Por que Vamos lá De novo Então Eu queria Get closer Ok No charge O que que é Esse charge Já sei Eu acho Que eu não Mostro Meu amigo Isso aqui Quer dizer Que está Invencível Vou pegar Conversa Parece Não As Minhas Vou pagar De novo Esse Que attendance Uma Diga Por que nós vamos aqui de novo? Ela é como se fosse a assassina do diabo, né? Cara, o mercante não veio. No charge left. Onde que tá esse charge, cara? É isso que eu quero saber. Onde que tá esse charge? Não sei nem como eu vou chegar ali. Eu não invoco o mercador, eu acho. Deixa eu ver uma coisa. D. Limite by side. Então, eu posso escolher o que eu quero? Para mover para a próxima estrada. Não. Light up the dungeon. Ótimo. Tá, beleza. Selecionei agora. Nossa, nossa. Eu acho que eu posso trocar a carta. Eu posso trocar de acordo com a minha sua energia aqui embaixo. Sua ajuda é livre. Cara, eu vou ter que morrer. Eu não tenho de dar o charge. Eu vou ter que ler o tutorial. Não adianta. Não adianta. Terei que ler o tutorial. Morre, vai. O seu herói tem seguido. O seu herói tem que morrer. O seu herói tem que morrer em todo lugar. Continua. Tá, beleza. Eu vou ler o tutorial. Eu sei que assim. Esse jogo, ele tá me chamando a atenção. Por causa que parece que você pode ficar muito bom nele. De acordo com os inimigos que você mata. Isso e aquilo. Você vai upando de uma maneira permanente. E aspas, infinita. Então, por isso que eu quero experimentar esse jogo. Só que eu também quero encontrar. Encontrar um reset dele. Né? Mas, beleza. Então, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por ter assistido. Dúvidas, críticas, sugestões. Curtida, compartilhada. Na descrição do canal, vou ficar caro de vocês. Deixem os comentários que vocês acham. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.